E é uma pergunta que eu já recebi muitas vezes e fala assim, por que que o câncer se torna metastático para o pulmão? Por que que o câncer vai para o pulmão? E quando o câncer vai para o pulmão, ele é um câncer de pulmão? Ele é tratado como câncer de pulmão? Como é que eu sei que é um câncer de pulmão e que não é um outro tipo? Aí eu vou ler a pergunta para vocês, para vocês entenderem aqui também comigo, tá? A Cleusa, a pergunta é da Cleusa. Doutora, a médica da minha mãe disse que o câncer dela é no pulmão, mas não é do pulmão. Ele é uma metástase. Daí não tem como fazer a pesquisa, porque ele não é do pulmão. Ele é um adenocarcinoma. Mas eu não entendi, escreve aqui. Doutora, você poderia me falar se está certa? Foi receitada a quimioterapia associada com outro medicamento? É lógico que não dá para eu avaliar o caso, só consigo avaliar se foi numa consulta, com avaliando os exames, a biópsia. Mas vamos lá, quando é descoberto um nódulo do pulmão, o que tem que fazer? Primeira coisa, fazer uma biópsia. É o primeiro passo, fazer uma biópsia. E a biópsia sozinha é suficiente? O anatomo patológico, que é a primeira parte da biópsia? Não. É necessário a imunistoquímica, que é a segunda parte do diagnóstico para entender. A imunistoquímica vai falar para gente se esse tumor é um tumor primário no pulmão, se ele nasceu no pulmão ou se ele é uma metástase. Então, a resposta está aí, Cleusa. Pegue a imunistoquímica do diagnóstico da sua mãe, porque aqui nós temos que no anatomo patológico, na primeira fase desse diagnóstico, é um adenocarcinoma. Só que o adenocarcinoma, a gente pode ter várias glândulas do corpo e não necessariamente do pulmão ou, enfim. A imunistoquímica vai fazer uma análise mais precisa e mais detalhada deste material e a imunistoquímica vai falar assim, é um adenocarcinoma? Da onde? De qual sítio primário ele vai trazer essa informação? O tratamento é sempre feito de acordo com o sítio primário do tumor e não de acordo com onde, o órgão para onde ele foi, para onde é a metástase. Então, o tratamento é de acordo com o sítio e pode ser, vamos supor que este tumor seja da mama ou do intestino ou do pâncreas, exemplos. O tratamento é de acordo com o sítio primário. Então, o tratamento vai variar muito, de acordo com o resultado da imunistoquímica, mas é necessário sempre fazer essa pesquisa para entender e direcionar o tratamento. E continuando a responder essa pergunta, muitas pessoas me falam, por que o doutor, o câncer se torna metastático para o pulmão? Como ele chega no pulmão e por que ele chega no pulmão? Novamente, voltando ao conceito de metástase, metástase é quando o tumor atinge a corrente sanguínea através de pequenos sedimentos que nós chamamos de micrometástases e através da corrente sanguínea ele se instala em outros órgãos e o pulmão pode ser um deles. E por que ocorre isso? Por que? Pode ser que o diagnóstico tenha sido feito tardiamente, onde o tumor já é metastático, primeira opção. Pode ser que não, que o paciente já tenha tratado previamente um câncer, porém esse câncer foi resistente ao tratamento que foi aplicado. E sim, sobraram micrometástases na corrente sanguínea que ficaram latentes por um tempo e que depois de alguns anos reapareceram no pulmão. É uma segunda possibilidade. Mas eu achei muito interessante essa pergunta da Cleusa, por isso que eu trouxe aqui no canal para vocês. Agradeço, pessoal, vocês que tiveram aqui comigo. Vou ver, tem mais uma pergunta aqui que eu não respondi. Vou responder. Adriana, doutora, o que você acha do jejum intermitente para melhorar e fortalecer as células? Não está comprovado isso ainda, Adriana, que o jejum intermitente pode atuar no tratamento. Mas eu considero o jejum intermitente em alguns pacientes meus que estão com acima do peso, onde eu preciso de um peso ideal, porque nós sabemos que o peso ideal é um componente muito importante do tratamento oncológico. Mas ainda não está comprovado que o jejum intermitente vai fortalecer as células. O que vai fortalecer as células é você estar no peso ideal. E estar no peso ideal não é aquele peso ilusório da balança. Estar no peso ideal compreende muito além disso, que é entender como é que está a sua massa magra, a sua composição corporal, tá? Então, isso é muito importante. Então, muito mais do que o jejum intermitente, que eu utilizo em alguns pacientes que estão acima do peso, é entender qual é a sua composição corporal, é tentar ter ganho de massa magra, isso que você está falando, atividade física, boa alimentação, sono regular, tá? Então, muito bom, pessoal. Muito obrigada por terem estado aqui comigo. Peço que vocês que vão ver depois essa live no YouTube também deixem um like, deixem comentários, compartilhem. Vocês que estão aqui, eu vou deixar essa live salva e eu vou pedir que todo mundo que teve aqui, né? Que pôde receber essas informações, deixem um comentário lá, eu estive, eu achei legal essa página, muito importante, porque o Instagram só vai entender que teve sentido essa live se vocês deixarem os comentários. O Instagram entende que o conteúdo é importante quando tem engajamento, por isso que eu peço, né? Para vocês deixarem, deixem um comentáriozinho rápido lá para mim, eu vou deixar salvo, vocês saem daqui, vão para lá, deixem um comentáriozinho e por favor, compartilhem, porque é isso que vai fazer o canal crescer e é isso que vai fazer com que mais pessoas tenham as vidas salvas pelas informações, tá?